E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a Popstar Level 4 agora. Vamos lá! E aí 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 Beleza, tudo aqui para a Popstar agora. No próximo vídeo estamos fazendo aqui a primeira fase do Popstar, não é isso. Valeu que tira assistir por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.